Estou aqui no Carrefour, em São Gonçalo, no bairro de Alcântara Vim comprar algumas coisas aqui, que está faltando lá Vou mostrar para vocês mais ou menos como é que estão os valores aqui no supermercado Meu Deus do céu, uma cega mais barata que eu achei De 200 gramas foi de 10,19 e também assim, meu Deus, muito caro As margarinas também estou achando bastante caro Não achei pequena ainda, mas... Olha só, os preços de 500 gramas, R$ 7,99 é vale Olha só o preço das manteiga, gente Manteiga aqui é muito caro, manteiga é fruta, essas coisas são muito caras Agora outras coisas, é bem barato Olha só quanto é que está o Crunch Cheese, R$ 7,89 Meu Deus, muito caro, que horror Tudo muito caro, gente, está tudo muito caro Não tem condições nenhuma Olha só, até os requeijão cremoso, o mais barato é que tem 5 e pouco Da própria marca do Carrefour Vou na parte agora de queijos aqui para ver quanto é que está o quilo do queijo Da moçarela e do presunto Vamos ver aqui como é que está, porque o negócio está feio, né? Olha só, galera O queijo prato está R$ 45,90 o quilo E o outro, o moçarela R$ 45,42,90 Meu Deus, absurdo isso Gente, não sei onde a gente vai parar não Como eu falei, não aumenta salário, não aumenta nada E os preços só sobem, está doido Horrível isso R$ 45,90 o quilo do queijo Está complicado, viu? Aqui mesmo já vi que eu não vou comprar essas coisas Porque está muito caro Achei aqui de R$ 36,90 o quilo Os pedaços Agora também você não encontra um pedaço por menos de R$ 17,00 Então, impossível de comprar Às vezes você quer, olha Falei alguma coisa aqui, mas eu achei De R$ 8,76 É o único que eu achei assim, num preço mais em conta Eu vou pegar isso aqui mesmo Porque eu gosto muito de queijo E aí, vou pegar esse aqui Olha só Mini pizza de R$ 13,90 Alguns sabores aqui A capela de ovos Com R$ 30,00 Está R$ 14,99 Até que está num preço bom, né? Vou ver se eu acho tapioca aqui num preço bom Tem de R$ 6,39 Agora é meio quilo Não é um quilo de tapioca Gente, que horror 500 gramas de tapioca R$ 6,39 E eu ainda reclamo de pagar Um quilo de tapioca Por cinco e pouco O negócio está brabo, viu? Agora aqui é de se esperar, né, gente? Porque Essas coisas Tapioca, manteiga, queijo Não é daqui, né? Já vem de fora O preço do alho está Um preço razoável R$ 19,90 Eu vou pegar um Pelo menos Alguma cabeça de alho aqui R$ 3,69 Pelo da batata Vou pegar aqui Para fazer a maionete Rapaz, o milho verde Está muito caro Que eu quero fazer um fricassê Mas olha só R$ 3,29 Aí tem uma lei de O bondele ali, ó De R$ 3,9 É o mais em conta Pelo que eu estou vendo aqui Esse aqui está quanto? Esse de carro é quanto? R$ 2,49 Obrigada Achei um aqui Do carro de fundo Está de R$ 2,49 Meu Deus Muito caro Jesus Muito caro Vou agora aqui Na seção de maionese Ver quanto é que está Gente Olha os preços Estão absurdos Eu pensava que era só Na Bahia Mas agora estou Acabando de conferir Aqui no Rio de Janeiro Que os preços Estão caríssimos também Achei aqui Batata palha De R$ 2,99 Mas Tipo Pouquíssimo Mas é só para botar Mesmo em cima Sim Vou levar esse aqui mesmo E agora eu vou ver Não tem maionese Achei uma maionese aqui De R$ 2,09 Não conheço Essa marca Maria Mas eu vou levar Dessa aqui mesmo Porque é a mais barata Que tem Então é essa aqui mesmo E levando Realma chips Batata palha Acho que eu vou pegar Aqui a Império A de R$ 473 Está R$ 2,89 Cada uma Então essa daqui Eu acho que vale Um pouco mais a pena Aí eu vou pegar Um caixão De R$ 473 E é isso Meu Deus Muito caro R$ 2,79 A de R$ 350 E R$ 2,89 R$ 473 Vou levar Lógico A de R$ 2,89 Óbvio Peguei essa aqui mesmo Uma caixona De R$ 473 De Império Como eu falei Para vocês Está R$ 2,89 Você vai querer beber Algum coisa Achei a Pepsi Aqui na promoção De R$ 4,99 Como é só para a Isabelle Lá também A gente tem uma Uma R$ 51 Aí qualquer coisa Se faltar Cerveja A gente também vai E faz uma Aí como eu falei Peguei o queijo Que eu achei Num preço De R$ 36,90 O quilo Sai por R$ 8,76 A batata E comprei também Aqui uma tinta de cabelo Para minha filha E uma sandália Gente A manteiga é muito caro R$ 10,78 R$ 200 gramas Da manteiga Isso aqui é um absurdo Aqui na seção De polvilho Gente Porque eu amo polvilho Mas meu Deus do céu Eu estou muito boba Como os preços Estão assim Absurdos R$ 8,19 R$ 200 gramas De polvilho Gente Pelo amor de Deus O que é isso Vamos dar uma olhadinha Aqui agora no chocolate O chocolate está R$ 4,99 Acho que está o mesmo preço Não Estava R$ 3,89 Lá em Léos Onde eu comprei Olha só Pipoca Globo R$ 3,09 Aumentou muito Eu compravava isso aqui De R$ 1,99 Gente Quando eu morava aqui Certo que já tem 3 anos E 4 meses Que eu não moro aqui Mas mesmo assim Eu achei que aumentou Demais os valores Aqui na parte De salgadinhos Para quem sabe Me acompanha E sabe que eu sou Fissurada Por salgadinho Mas não tem Aqueles rufos Ah tem sim O rufos de queijo Que eu gosto tanto Aqui está custando R$ 5,99 Gente Que absurdo Está muito caro Eu não vou levar não Eu achei muito Muito absurdo mesmo Até os pingos aqui Ah o pingos aqui Até que está no preço bom R$ 10,39 Eu comprei de R$ 11 De R$ 12 Quando eu estiver perto de viajar Eu vou comprar um desse de novo Para levar para a viagem Mas hoje eu não vou levar não Agora sim Aqui com a marca Do Carrefour Do próprio supermercado Está R$ 8,98 Eu gostei do preço Mas eu vou dar uma olhadinha Nas lojas americanas Para ver se eu encontro mais em conta Olha só maravilhoso Quero ressaltar uma coisa Aqui para vocês O Carrefour É um dos mercados Mais caros Que tem aqui Na rede Aqui das redes Supermercados Aqui do Rio de Janeiro Lembrando que o açaí É um supermercado atacadista Então ele realmente É mais em conta Se eu for na açaí Daqui do Rio de Janeiro Possa ser que eu encontre Os preços bem mais em conta Mas aqui no Carrefour É um supermercado mais Assim De primeira linha E aí os preços Estão realmente Bem acima do esperado E aí Obrigado.